Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje a gente vai fazer aqui uma rota de você formar uns mods bons, não só para você usar no seu Warframe nas suas armas Mas também para você conseguir umas platininhas, não é muito, mas já dá para comprar um reator, um catalisador, espaço de arma, espaço de Warframe, beleza? Eu vou mostrar aqui uma build da minha Sarin, Sarin Prime, então tem alguns mods de alcance, mas esse mod aqui, Over Extender, Blind Rage, você consegue ele fazendo cofres E eu vou te mostrar onde que faz esses cofres, esse mod em específico, ele custa, vamos ver quanto está custando esse mod aqui, Over Extender? Vamos dar uma olhadinha, vamos ver aqui, Over Extender, vamos lá, Blind Rage, Over Extender, vamos ver quanto está custando esse modzinho aqui Olha, 12 platininhas, está vendo? Então você vai ter uma série de mods, vai variar 8, 10, 11 platinas Se você vender 2 mods, você já compra um espaço de Warframe, um espaço de arma, um reator, show? Então aí eu vou deixar para você esse link dessa página aqui embaixo no descritivo do vídeo, vamos lá Então o que acontece gente, voltando para cá para o vídeo, a gente tem o que? Tem alguns mods, como esse Blind Rage aqui, Over Extender, que você vai usar, vai usar ele bastante nos seus Warframes, nas suas armas Olha a minha Celtrinha aqui, Celtrinha, olha lá, Rive Calibre, me dá mais dano, minhas precisão Cadência de tiro cai, um pouquinho mais, o crítico aumenta Então você vai ter vários mods, que você vai usar, não só no seu Warframe, não só usar, mas além E você consegue, de quebra, conseguir as platininhas Deixa eu consultar para você aqui, quais são os mods Eu vou vir aqui, nosso Codex, temos aqui no Universo E temos os mods, beleza? Agora eu vou escrever aqui, Cofre Cofre, olha lá Olha quanto mod que tem Aí você dá uma consultada, tá gente? Esse aqui usa bastante O Narrow Mind, tá vendo? Rive Calibre, Blind Rage, tá vendo? O Transit Fortitude usa bastante, tá vendo? Esse aqui também, de pistola Então você vai ter alguns que são de rifle, tá vendo? Aqui, pistola, escopeta, corpo a corpo Então são sérios de mods, vários mods aqui que te ajudam bastante, tá? Onde você encontra esses mods? Bom, a primeira coisa que você tem que fazer É o seguinte, você vai ter que vir aqui, ó No seu clã Ó, você vai vir aqui no dojo do seu clã, tá? Se você precisar de um clã Se for de PC, é o seguinte, meu amigo, ó É só você entrar em nossas lives A partir das 18 horas, tá? Na Twitch De segunda a sexta A gente fica das 18 até as 23 horas Tá? Aí você precisa fazer o quê? Ser de PC, né? Porque eu não consigo dar convite pra você entrar no nosso clã Se não for de PC, beleza? Você vai fazer o quê? Aperta aqui, ó Aperta ESC Viagem rápida E você vai vir aqui, ó Em cofre Opa, laboratório Orokin Certo? Você vai pegar essas chaves aqui, ó Tá vendo? Essas pesquisas, tá vendo? Custa... Quanto custa de crédito? É baratinho, tá? E você vai pegar as quatro chaves Ou você vai sozinho e vai em grupo Mas pega as quatro chaves, tá? Agora sai daqui Sai do do dojo E aí eu vou explicar como você tem que fazer Pega um personagem Que não vai... Porque assim Uma vai deixar você manco A outra vai deixar você sangrando E a outra vai deixar você Sei lá Rapaz Decompondo, tá? Então eu vou pegar aqui um outro frame aqui Que não vai atrapalhar tanto Deixa eu pegar aqui um Kong Vou pegar um Kong aqui, certo? Eu tenho uma missãozinha que eu uso aqui Pra ele sair voando aqui, ó Vou pegar essa aqui, ó Do Kong Que é aqui, ó De... Espionagem, tá vendo? Duração 321 O que você vai fazer? Você vai ter que vir aqui, ó Tá vendo aqui, ó Pum Nos consumíveis E você vai colocar as quatro chaves Vixe, rapaz Vai, vai Você põe chave aqui, ó Certo? Ó, vou equipar aqui a primeira chave Vou equipar a chave de novo Chave Equipar Podia ter uma maneira mais fácil, né? Mas vou lá Vou equipar toda essa chavezinha aqui, certo? Ó E vou equipar a última aqui, ó Tá? O que acontece? Na porta Lá do... Ó, tá as cotas equipadas, certo? A gente vai ter que achar uma porta especial Que sobe com essa chave, tá? Pra você fazer essa chave Você tem que vir aqui, ó Ó, tá vendo? O bicho tá meio lento, ó Já tá mancando, sangrando É, fica zoado o bagulho Vou escrever aqui chave, ó Certo? Nessa chave aqui, ó Tá vendo, ó O que eu preciso? Eu preciso de traço de void Pra construir a chave Tá vendo aqui, ó Beleza, ó Você vai construir aqui, ó Tá? Então você usa 10 traços de void Como você consegue isso? Vai abrindo relíquia E você vai conseguindo formar traços de void Tá? Beleza? Então eu coloco as cotas equipadas Vou deixar meu jogo solo aqui, ó E vou tentar a chave rápido Se não achar rápido A gente pula, tá? Vamos ver se eu vou dar sorte Aí aqui, assim Uma maneira de você estar meio que fazendo as missões É você dando o... Salto bala, tá? O que eu vou escolher? Eu vou escolher aqui em demo Só cai aqui, tá, gente? Vou escolher uma missãozinha de captura Que é mais rápido, tá? Vou vir aqui, ó Qual que é a ideia? Eu vou capturar o inimigo E vou ficar procurando o cofre E como eu tô com as quatro chaves equipadas Então com certeza uma delas vai servir pra abrir lá, tá? Deixa eu apertar essa aqui, ó Vamos ver se não vai acontecer nada Vou vir aqui, vou usar meu Kongs e a copiazinha E vou usar o 2, ó Vou usar o 2, ó Vamos dar uma olhadinha aqui E mesmo assim, tô lento, viu? Eu acho que eles absorvem as suas víctimas Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Agora é a parte mais chatinha É tentar achar a porta Se eu der sorte, né? Bom, é o seguinte Deixa eu voltar a olhar por aqui, ó Eu tô lento, tá vendo? Pra cá não tem nada Vou voltar de novo A porta vai ter um desenho diferente das portas, tá? Vou tentar achar aqui Só tem que fazer isso aí, gente Procurar todos os cantinhos aí, tá? Ó, vou lançar o bala aqui, ó Vamos ver se eu consigo achar Achei, ó Achei Rapaz, deu sorte, hein? Tá vendo? Então essa porta aqui Ainda bem que eu achei rápido Porque não ia demorar o vídeo Essa porta aqui só vai abrir Com uma das quatro chaves Tá vendo aqui, ó Tem quatro símbolos, ó Pá Um, dois, três, quatro Então ele vai pedir o que aqui, ó Ó, ó lá Ó Abri o cofre Chave de dragão manco, entendeu? Vou apertar aqui Show E agora eu vou clicar aqui, ó E vou pegar Coletar o artefato, certo? Se eu apertar OP aqui, ó Vai ter, não apareceu Mas quando no finalzinho Da missãozinha Eu vou conseguir Já ver qual foi o item que eu peguei Que é o mod, né? Vamos lá Rapaz, tô dando sorte nos vídeos desses dias, viu? Fui falar sobre Ayas Peguei na minha Primeira missãozinha que eu fiz Peguei Ayas Isso aqui eu peguei Rapidinho de chocofre E o pessoal sabe que não edita o vídeo não, gente O vídeo podia demorar Essa parte demorar um minuto Ou cinco Eu ia deixar assim mesmo, né? E aqui, ó Você vai fazer o que agora? Agora vai revelar qual foi O mod que eu usei Que eu ganhei, né? Vamos ver aqui Se foi bom ou não Critical delay Tendo aqui, ó Esse aqui é legal Isso aqui eu gosto de usar Sabe aonde? Na nossa... Critical delay Cadê esse... Eu tô dando na minha... A Celtra Né? Vamos ver quanto custa Esse modzinho aqui, ó Né? Critical delay Vamos ver aqui, ó Vamos dar uma pesquisada lá Se eu conseguir uma platininha Ou não aqui, ó Vamos lá Critical, né? Critical... Opa Critical delay, ó Critical delay Quanto tá custando isso aqui? Vamos lá Tá bem, você tá demorando, hein? Internet hoje tá meio lenta, rapaz Vamos lá É, filho, só consultar o preço aí Vamos lá 13 platininha Aí, ó Ó, ué 13 platininha Aí, ó No bolso Beleza? Então dá pra você vender aí Pra outros preços também Show? Bom Seguinte Então esses são os mods, tá? Que você vai tá aí Abrindo os cofres E conseguir nele Primeira coisa que você faz depois, gente, ó Não esquece, tá? Tu vem aqui, ó Tu vai vir aqui depois Aqui no consumível Será que você não for usar mais? E tira isso, tá? Isso atrapalha demais, tá? Beleza? Você tira aqui É só clicar em inverso do mouse E você tirou ele Show? Bom Agora tem um outro mod Que é muito bom Que vai tá aqui, ó Vários mods, né? Você vai vir aqui, ó No codex Universo E vamos escrever aqui Pesadelo Ó lá Pesadelo Tá vendo aqui, ó Ó que interessante, gente, ó Aí já é outra sequência Tá vendo aqui, ó Pesadelo O que seria esse pesadelo? Ó Mod de duração Esse aqui, ó De rifle, ó Aumenta a chance de crítica Aumenta a status Animal extint Para o seu companheiro Tá vendo aqui, ó Os mods muito bons, gente Tá? E também valem algumas platininhas, tá? Tem um aqui Inclusive, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome Tem um que é bem carinho Acho que esse blazer aqui, ó Se eu não me engano Esse mod blazer aqui Vale umas platininhas Vamos dar uma consultadinha Nesse mod aqui Vamos dar uma olhadinha lá No blazer Eu acho que isso aqui Vale uma coisinha Vamos lá Blazer Porque esse aí foi difícil pegar, hein Blazer Aqui, ó Vamos lá Certo? Vou consultar aqui Custa 75 platina, meu amigo Uau Rapaz Né? E aonde você pega esse mod, meu amigo? Então vou voltar aqui Tá carinho, hein? Rapaz Modzinho carinho, tá? Ó Blazer, tá? Entre outros, tá? Então o que acontece? Você passa o mouse aqui, ó Tudo aqui no pesadelo Pesadelo Tá? Então esses mods Aonde você vai farmar? Eu vou até usar esse Nesse Kong aqui Depois tem uma missãozinha aqui Vou até deixar aqui O jogo aberto Seguinte Se você vir aqui, ó Nos alertas Ó Tá vendo aqui, ó Olha lá Olha o símbolo, tá vendo aqui, ó Pesadelo, tá vendo, ó Tem assassinato Tem defesa móvel Sobrevivência Tá vendo aqui, ó Captura, tá? Isso aqui vai estar com símbolo aqui, ó Essa captura aqui, ó É lá em Plutão Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Se você vir aqui em Plutão Aqui, ó Plutão, tá vendo? E você olhar pra um mapa Vai ter um símbolo Quer ver? Aqui, ó Tá vendo aqui, ó O símbolo vermelhinho Tá? O que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó Ou você clica pelo alerta direto Ou vem aqui, ó Captura, tá? Vamos fazer uma missãozinha rapidinha Vamos ver o que vai dar Só que as missões de Pesadelo Elas tem, assim Umas te tiram energia Outras você não tem escudo E assim vai Mas, meu Dá pra fazer de boa, tá? Aí se você quiser usar um personagem Mais tancão aí Use o Maidrinho Inaros Aí fica a sua critéria Eu vou com o Kong aqui E você já faz a missãozinha Vai estar aleatório em grupo Vamos ver se dá sorte, né? O primeiro mod foi bacana Agora vamos ver isso aqui, né? E aí Isso aí, gente Essa missão de Pesadelo Ela tem um respawn Acho que é hora em hora, tá? Hora em hora ela muda Então você faz A missãozinha de Pesadelo E vai fazendo A missãozinha Também do Cofre Pega uma horinha Ó Se você fizer uma horinha por dia Rapidinho você pega os mods, tá? Essas são missões rápidas, né? Ó Olha pra extração Vou embora direto, tá? Tá bom Tá com o Kong e pau Eita O Kong vai rápido ir embora, né? Vai Voar, voar Subi, subi É, rapaz Eu vou mostrar essa buildzinha pra vocês aqui, ó Nosso O Kong Biafra Bom, e você tá em expectativa, gente? De vir dúvida? Tá pra chegar, hein? Eu acho que tá Nossa Deixa eu deixar aqui, ó Eu tô esperando os caras chegarem, né? Eles tão meio longe ainda Vamos lá, gente Vamos chegar aqui Bora Ó Tá esperando vocês aqui, ó Já cheguei aqui Bom O que você vai fazer, gente, ó Enquanto o pessoal não chega É... Pega uma horinha Faz a meia horinha de cofre, entendeu? Aí você vem aqui Faz meia horinha As versões de pesadelos E fica variando Entendeu? Faz uma horinha por dia Aí você consegue uns bons mods E umas boas platinas Não aquelas... Mas se você pegar aquele modzinho lá Que vale um pouco mais, né? E aí você consegue as platininha Te garanto que você vai ter espaço de Warframe Reatores, catalisadores Sem muita dificuldade Aí você vai vender lá uns 5, 6 Se você pegar Meu, todo dia você vai pegar ali, ó 40 platininha, 50 Vale a pena Se fosse começar a jogar Era a partir daqui Que eu ia pegar uns mods Ó O que que veio? Não veio nada Eu quero errar a missão Ai, acho que eu não coloquei Acho que eu não coloquei a missão de pesadelo Eu acho que eu pus... Será que eu acho que eu coloquei a missão de direto? Eu pus pesadelo, não coloquei? Porque isso aqui não era de pesadelo Pera aí, agora... Será que foi fora? Nossa, pode ter sido Modo não veio nada? Ué Eu acho que eu pulei a missãozinha lá Vamos lá Vamos ver Eu acho que eu... Vamos ver de novo Eu coloquei lá, né? Plutão, não coloquei? Plutão Aqui, ó Eu coloquei debaixo Aí lá, bicha Errei, né? Vamos lá, de novo aqui, ó Modo de drenagem de energia Acontece, né? Aproveita mesmo e deixa o like aí Você vê que eu não gravo Eu não faço edição, meu É assim mesmo, né? Rapaz Eu... Tanto contente Mas tá, acontece Vamos lá Deixa o like no vídeo, hein? Se chegou até aqui Já deixa o like no vídeo Então, você viu Aproveitando, você viu, né? O erro que eu fiz ali, né? Então você fica sempre esperto Em clicar na missão Na parte de que tem pesadelo, tá? Aqui tem drenagem de energia Você ouvi, né? Então fica esperto aí Falou? É bom que já faço rapidinho, né? Ainda bem que eu vou pegar a missão rápida, né? Vai, você tá ESC aqui Pessoal ligeiro Ainda bem que foi a missão rapidinha É, rapaz, é... É... Aproveita também e se inscreve aqui no canal, né? Rapaz, se tudo tá até aqui Não se inscrever no canal, né? Rapaz, o Dan é doido, rapaz É mais ou menos Ó, vamos lá, de novo Vamos lá, pegar os bichão Aqui tem drenagem de energia Quase não vou conseguir ter energia Não tá bom Ainda bem que estamos fazendo uma missãozinha rápida, né? Não, olha Vamos dar uma farmadinha aqui Ó, tá chegando rapidinho E aí você vai fazer as missões de pesadelo, tá, gente? Faz as missõezinhas assim Só que assim Eu não sei se é coincidência Mas eu peguei os melhores mods Fazendo as missões, sabe? Mais longas, assim? Sobrevivência Descarvação Infionagem Ó Vamos sair tudo junto Já chegamos aqui, ó Pronto Vamos ver o que vai vir Agora vai vir mod de pesadelo Deixa o likezinho no vídeo E lembrando, tá? Se você precisar de um clã Se for de PC Você pode me encontrar Nas lives de segunda a sexta Na Twitch, tá? A partir das oito horas Aí temos Discord Tem sorteios também, ó Tem sorteios diários bacana Tem sorteio lá de Warframe Espaço de arma Reator Riven Vira e mete faz uns sorteios bacanas E tem sorteios diários Rapaz Rapaz, o pessoal tá perdido No mapa, né? Vamos lá, filho Vem pra cá Vem, bora Não sei o que você tá fazendo lá Vinte segundinhos pra acabar aí Né? Vamos Bora Tá indo E você Meu, eu tô Raipado pra esperar vir Esse dúvida, hein? Espero que seja Uma expansão legal Eu sou mais Sabe o que eu tô esperando mais Do Warframe? Que lance pra celular É o que eu Mais o que Tô aguardando Que ele venha pro celular Que aí pode ser bacana, hein? Sono profundo Ah, é o conquistinho O que que veio aqui? O que que é que Mande aqui? Stream Line Form É Isso aqui não vai valer Quando nada Velocidade ao deslizar Menos Ficção, né? Talvez isso aqui Seria pra você Tipo Abrir um Riven Que tem que matar Deslizando Nesses casos Tá? Então o que vai fazer? Vai continuar fazendo As missões de pesadelos Pode perceber aqui, ó Antes de mais nada Se eu clicar aqui de novo Vai sumir, quer ver? Deixa eu sair do quadrão aqui, ó Se eu procurar na mesma missão Que eu tava naquela hora Lembra aqui em Plutão, ó Não tem mais Tá vendo, ó Beleza? E até o alertinho aqui, ó Não vai tá mais Tá vendo? E aí você vai fazer o que? Faz essas missõezinhas Se eu não me engano Acho que é hora em hora Acho que é hora em hora Tem o reset Faz missões rápidas Ou faz tudo se quiser Tá? E você vai Tentando conquistar Esses mods Você viu que tem um modzinho lá Que vai nas platinas, tá? Então pra finalizar aqui Nosso vídeo Vou deixar pra você aqui, ó O... A build Do meu Kong Que eu tô usando aqui Pra poder tanto fazer cofre Mais as missões mais rápidas Tá aqui? Show? Basicamente eu coloquei aqui Duração Taquei mod duração nele aqui, ó Ó lá Duração Certo? Joguei um prepare-se também Esse mod prepare-se aqui Você vai conseguir ele Deixa eu lembrar Vai ser num sindicato Esse aqui, ó Só que pra isso Você vai ter que fazer Sabe o que, meu amigo? Você vai pegar O hábito do Ex Tá? De frente pra ele Ah, deixa eu mostrar Vai tá aqui mesmo, né? Mas eu não encontrei Esse... Eu sei que o pessoal vai falar Que não encontrou esse mod Vamos lá Aí você vai ter que fazer o que, gente? Você vai precisar Fazer todos os planetas Liberar tudo Pra conseguir pegar esse mod Porque ele só é trocável, né? Com Essência Vitos Tá? Esse NPC aqui, ó Certo? E ele tem aqui, ó Os mods Deixa eu ver, ó Preparation Tá? E também tem o Rolling Guard Que é muito bom Show? Mas vale a pena, viu? Show? É com esse NPC aqui Tá? Deixa eu mostrar agora Deixa eu sair daqui um pouquinho, né? E vou mostrar a buildzinha E aí você vai fazer o que? Coloca mod de duração Esse prepare-se que acontece Quando você entra na missão Você vai estar com full energia Então você pode perceber Que eu peguei Que eu sei voar rapidinho, né? Por quê? Porque esse mod aqui Eu já entro já com A carga total de energia Tá? Por isso eu tô usando Um flowzinho aqui, ó Tá? Então esses dois Eles trabalham perfeitamente Tá vendo aqui, ó E minha duração, tá? Com 321 Porque quanto mais tempo Ficar na duração Mais tempo vira fumaça E vou sair voando Show, gente? Essa é a nossa buildzinha Faz essa rotinha aí Pra você falar Esses mods são muito bons Tá? Vai gostar Porque esses mods Ajudam demais E ainda conseguem Umas platininhas Uns troquinhas aí Falou? Até mais Valeu Tchau